Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos comer um hambúrguer francesa. O hambúrguer, na verdade, é um prato originário de Hamburgo, na Alemanha, mas ele se tornou popular mesmo foi nos Estados Unidos. Já a ideia do Negra Hambúrguer é misturar em um restaurante um pouquinho da cultura francesa com um prato popular. O restaurante fica numa rua bem arborizada, no bairro Maninhas de Vento, em Porto Alegre. E ele fica levemente afastado dos bares e restaurantes da região, o que dá um aspecto mais familiar. O programa vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos fazer a montagem de hambúrgueres e entender como é que ele é feito. Já a segunda parte, nós vamos provar todas as comidas. Eu sou o Alexandre, do Negra Hambúrguer. A gente está aqui na cozinha, fazendo um hambúrguer, que vai ser o Delícias de Abricô. E eu vou passar o passo a passo para vocês de como que a gente monta ele, faz esse hambúrguer que é tão famoso na nossa casa. O Alexandre, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer. O Alexandre, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer. O Alexandre, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer. O Alexandre, do Negra Hambúrguer, do Negra Hambúrguer. O Alexandre, do Negra Hambúrguer. E Burger é um podcast, que é um podcast presencial, né? Eu convido as pessoas pra vir na minha casa, a gente grava enquanto come um hambúrguer. Eu faço um hambúrguer pra galera e aí a gente conversa sobre assuntos de cultura pop ou não, né? Assuntos variados, assim, já falando de música, já falando de filmes, séries. E aqui na minha esquerda eu tô com o Alexandre, ele que é o chefe aqui da casa. A gente vai provar ele e a gente vai conversando aqui um pouquinho com o Alexandre pra tentar entender um pouco como é que foi criado isso aqui, qual que é a ideia toda, né? Eu vou provar esse cara aqui, que é o... É o pôneum. Pôneum. Esse aqui... Esse aqui é o Leluis. Eu provo direto aqui, é muita comida esse. É uma mistura de sabor, um pouquinho da cebola, pegando suco de laranja, mais docinho. Com o salgado do... O presunto pago. E depois ainda tem o hambúrguer, aquele clássico da mostarda de joão e o franão dela. Então... Eu vou ter que cobrar um pedaço de escala aí pra eu provar. Diego, pode mostrar aqui, ó. Eles têm um molhinho, que pra mim é o crack, né? Esse molhinho aqui deles. Eu suspeito que tenha alho e tem alguma coisinha a mais que eu deixei docinho. É isso aí. Será que a gente vai revelar agora o segredo? Esse aí, cara, a minha mãe diz assim, ah, me diz com que é um filho. Eu digo, não, mãe, não. Não vai falar. E aí eu te carreguei nove meses na barriga e tu faz isso comigo. Então é um segredo. Na verdade, não é muito difícil. Sim. É um molho, a gente trabalhou no molho da Provença Francesa. Só que dando uma suavizada e dando uma incrementada no sabor. E aquela história que você veio contar? É. Tem algum evento catastrófico aqui? A gente tem eventos catastróficos engraçados e bons, felizes, né? Vou contar um que parecia catastrófico, mas acabou sendo muito feliz. A nossa cozinha, ela é sempre aberta, então quem tá cozinhando vê o público, o público pode ver a cozinha. E sentou na mesa mais próxima da cozinha, sentou o cliente de costas pra cozinha. E eu montando os hambúrgueres, eu tô sempre vendo o fluxo das pessoas que entram, a satisfação do caixa pagando, se a pessoa tá gostando, pra ter um contato direto com o público. E aí sentou de costas, uma pessoa, ele foi o hambúrguer na mesa e ele mordia o hambúrguer que ele fez fazer assim, ó, o hambúrguer que ele fez fazer assim. Não pode ser, o meu garçom, o meu coração, o meu coração. O que que tá acontecendo? Ele falou, ah, vamos ver o que que acontece. E ele passou, ele deu uma olhada e foi até a porta, ficou olhando da porta. Esse aqui tá muito bom, né? Esse aqui tá muito bom. Tava de costas, tu ficava vendo aí. Tava de costas, tu ficava vendo aí. Tava de costas, tu ficava vendo? Tava de costas, tu ficava vendo aí. Tava de costas, tu ficava vendo aí. Tava de costas, tu ficava vendo aí. Tava de costas chỉ dela, minha Watson, a gente das pessoas que oldenca. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber novos vídeos e compartilhar com seus amigos. E eu vou deixar algo a mais dessa vez. Eu quero que vocês escrevam nos comentários qual é o restaurante favorito de vocês. Ou qual restaurante vocês gostariam que o Food Hunter visitasse.